Salve, salve, divas e divas! Estou aqui para agradecer os super apoiadores e apoiadoras do mês de novembro, meu mês de aniversário! Ai, muito obrigada! Vocês somam demais, né? Enfim, o like, o compartilhamento, isso tudo é de graça. Agora os apoios financeiros são muito importantes para que este canal, inclusive, continue. E são eles e elas, deixa eu só confirmar aqui, Renato Rocha e nossa querida Grazi, que apoiaram acima de 50 reais e aí recebem este vídeo personalizado. Muito obrigada, de verdade, vocês não imaginam o quanto isso faz a diferença. E muito obrigada a todos e todas que são membros, que fazem o Pix, que compartilham, que comentam, porque é isso que faz esse canal girar. Gratidão, às vezes não é muito para você, mas para cá faz total diferença. Se quiser fazer um apoio também, aponta a câmera, faz um Pix, beleza? E valeu aí, super apoiadores! Muito obrigada por socializar o seu din-din com este, que é o maior canal de uma mulher preta, socialista e desbocada. Classe, raça e gênero a gente vê por aqui e é uma construção nossa, coletiva, onde a gente troca e compartilha saberes, né? Às vezes tem os arrumca-rabo aí no nosso chat, mas no fim, ao cabo, a gente está no mesmo barco e rumando para a mesma direção. Tamo juntos, muito obrigada e é nóis! Siga o exemplo dos nossos super apoiadores! Oi, meus amor, tudo bem? Quem produz esse conteúdo sou euzinho, a Thelita Cabral. Cultura, música, entretenimento e um pouquinho de política. Deixa um like, comenta, compartilha, se inscreve no canal para eu saber que você está curtindo e também para esse vídeo chegar em mais pessoas. Tamo junto!